Música 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 Principalmente quando nós falamos da ampliação de gestão que temos, você ter procedimentos, práticas, normas, políticas conhecidas e divulgadas e conhecidas me parece ser extremamente estratégico e necessário. Durante muito tempo, a área de recursos humanos até então conhecida na época como departamento pessoal era uma identificação de um black box, de uma caixa preta, aonde era tudo confidencial, aonde você tinha o atendimento através de um balcão que você tinha ali o contato da pessoa através de barreiras que você não necessariamente interagia com o teu público interno. Não é mais assim, não deve ser mais assim, as políticas têm que ser conhecidas, transparentes, divulgadas, questionadas, simples, simples. Política de gestão de pessoa deixa a complexidade para a essência da pessoa, não para a política. Todas as vezes, no meu dia a dia, quando estamos revendo políticas, quando estamos revendo os conceitos táticos e estratégicos, existe sempre uma mensagem subliminar, rodeando a nossa equipe. De que maneira nós podemos fazer com que esta prática seja a prática mais simples possível? De que maneira não dar a complexidade às ferramentas de gestão, mas a própria essência da gestão. Então, se existe uma mensagem que eu deixaria para nós, profissionais de recursos humanos, dentro desse cenário extremamente favorável, eu repito, extremamente favorável para nós, é estarmos sempre nos perguntando. Nossas políticas de gestão de pessoas são conhecidas, são praticadas, são simples? Eu acho que se nós seguirmos por aí, nós estamos no caminho. Se nós seguirmos por aí, eu acho que nós estamos no caminho certo. Eu acho que por aí é o caminho que a gente pode falar e voltar ao tema principal do nosso encontro, que é o papel da liderança no planejamento de recursos humanos. Eu acho que se nós conseguirmos montar este quebra-cabeça, e é um verdadeiro quebra-cabeça, e isso me motiva, porque lidar com pessoas é extremamente motivado. Então, fica aí o desafio para nós, nós profissionais de recursos humanos, nós profissionais que temos responsabilidade sobre pessoas. Legenda Adriana Zanotto